Esse aqui é um projeto de um acionador de controle remoto, ou na verdade, pelo conceito de qualquer dispositivo eletrônico, sem necessariamente precisar ter um botão, é puramente por movimento. Então, a ideia é nós termos aqui duas placas, SP8266, uma está aqui dentro, junto com um sensor acelerômetro, e ambos, esse aqui também é um SP8266, e ambos estão roteados pelo... Eles têm que estar conectados à rede, estão roteados aqui pelo celular do Mateus. É o Wi-Fi do Mateus. Tá, mas basicamente a ideia é tu gerar uma reação a partir do movimento, então eu vou virar assim, e vejam que nós temos ali um LED acusando, então essa informação chegando. Se eu pego o inverto, aí nós temos um outro LED, se eu uso agora esse grau de liberdade aqui. Nós acionamos o verde, e aqui o amarelo. Então, é uma prova de conceito, mas muito bem realizada. Lembrando que o trabalho, ele era pra te achar um problema do mundo real e resolvê-lo da forma eletronicamente mais simples possível, que foi o que o aluno executou. Parabéns, Mateus. Obrigado. 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 Obrigado.